Nós temos em aberto o curso de construtor de alvenaria. As inscrições serão feitas essa semana, de segunda a sexta, aqui na Avenida Várzea Grande, ao lado do PSF 3, no bairro Mangueira, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. E tem algum prazo para essas inscrições? Tem, sim. O prazo é de segunda a sexta-feira, nessa semana. E quais os documentos necessários? Os documentos necessários são RG, CPF ou CNH e também comprovante de endereço atualizado. E também tem uma idade mínima para poder participar desse curso? Exatamente. A idade mínima é 18 anos e também é escolaridade, ensino fundamental completo. E esse curso será realizado ali na escola, no período noturno? Exatamente. Esse curso será no período noturno, das 18 às 22 horas, e carga horária de 160, uns 40 dias de curso. Bom, Deus iria lembrando também que é um curso disponibilizado para todo mundo. Exatamente. É um curso aberto para toda a população do município de Alto Garças, e para homens e mulheres também, né? Às vezes é um curso de construtor de alvinaria. Ah, a mulher pode participar? Pode, sim. Está aberto para homens e mulheres, independente de qualquer pessoa. A partir de 18 anos de idade. E esse curso também é disponibilizado através de parcerias. Exatamente. É um curso do Ser Família Capacita, né? Inclusive o pessoal que recebe o cartão Ser Família, né? Exatamente. Tem que estar vindo, participando do curso, se qualificando, né? É um curso também que acaba adquirindo conhecimentos aqui para a nossa população. Exatamente. É um curso de qualificação, né? Para toda a população que vai participar desse curso. Todos os cursos do Ser Família Capacita, né? Através da CETASC, né? Do SENAI. Então, a pessoa acaba se qualificando, né? Temos um curso que está terminando de eletricista. E é um curso que a pessoa acaba entrando no mercado de trabalho. Lembrando também que ao final desses cursos possuem a certificação. Exatamente. No final do curso, nós temos o encerramento, a entrega do certificado. O pessoal da CETASC também vem em Alto Garças, faz esse encerramento, entrega o certificado.